Olha a beija-flor aí, gente! Joga, vá! Oh, 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 ia hoje, quanto amor, quanto amor As pretas velhas ia hoje, vem cantando em seu louvor Oh, 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 ia hoje, quanto amor As pretas velhas ia hoje, vem cantando em seu louvor E mais onde voa grande? A constelação das estrelas negras que reluz Clementina de Jesus, eleva o seu cantar feliz A canta zumba que lutou e foi raiz O negro que é arte, é cultura, é desenvoltura deste meu país E aí, Luana, o trono de França será seu baiana E na epina, a cinderela negra que ao princípio encantou No carnaval com seu ex-pendor E na epina, a cinderela negra que ao princípio encantou O carnaval com seu ex-pendor do grande hotel O grande hotel, o homem sou, em talento da olé E o mundo inteiro me sobrou 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 O carnaval com seu ex-pendor do grande hotel E a constelação das estrelas negras que reluz Clementina de Jesus, eleva o seu cantar feliz Aquele, a grande azul Lembra a beleza E os outros, o raiz O negro que é arte, é cultura, é desenvoltura deste meu país E aí, Luana, E aí, Luana O trono de França será seu baiana E aí, Luana, o trono de França será seu baiana E aí, Luana, o trono de França será seu baiana